Olá pessoal, tudo bem? Cassie, colaboradora da CBG. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre isenção do imposto de renda. O que é o imposto de renda? O imposto de renda é um tributo que incide sobre ganhos provenientes do trabalho assalariado, de outras atividades econômicas, empresariais e aplicações financeiras. O contribuinte que tiver rendimentos superiores anuais a R$ 28.559,70 no ano anterior deve apresentar a declaração anual do imposto de renda. Quem tem direito à isenção do imposto de renda? Pacientes com câncer ficam isentos do imposto de renda apenas sobre rendimentos de aposentadoria, reforma que equivale à aposentadoria de militares e recebimentos de pensão. Não há limites, todo rendimento é isento. Se você estiver recebendo salário, você pagará o imposto de renda sobre esse rendimento. E atenção! Mesmo com a isenção sobre aposentadoria, reforma e pensão, é preciso continuar declarando o imposto de renda todo ano, caso você se enquadre nas condições de obrigatoriedade. A diferença é que você precisará declarar esse benefício no campo rendimentos isentos e não tributáveis da declaração. Como solicitar a isenção do imposto de renda? O paciente, ele deve ir presencialmente ao órgão responsável pelo pagamento da sua aposentadoria, pensão ou reforma, INSS, União, Estado ou Município, e requerer a isenção do imposto de renda que incide sobre esses rendimentos. Será preciso passar por uma consulta com o médico do local para que ele comprove a doença e libere a isenção. Documentos necessários. Requerimento fornecido pela Receita Federal, laudo pericial emitido por Serviço Médico Oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou do Município, de preferência vinculado à própria fonte pagadora, por exemplo, INSS, com validade de 30 dias com as seguintes informações. Diagnóstico da doença, estágio clínico atual da doença, se possível data inicial da manifestação da doença, CID, que é a classificação internacional de doenças, informações sobre sequelas que possam ser resultantes da doença, justificativa da incapacidade para o trabalho, data, nome e CRM do médico com a devida assinatura, exames que comprovem a existência da doença, e comprovante da renda recebida. Quando passa a valer o benefício? Assim que a isenção é aprovada, a fonte pagadora automaticamente deixa de descontar o imposto de renda. Como proceder em caso de recusa da União em atribuir a isenção? Em caso de indeferimento do pedido sem fundamento legal, o contribuinte portador de câncer poderá acionar a União por meio do Poder Judiciário, utilizando-se de medida judicial para conferir a isenção em sua aposentadoria. Para mais informações, é só acessar o site da Receita Federal, receita.economia.gov.br. Dúvidas? É só acessar o site da ACBG, acbgbrasil.org. Aguardo vocês no próximo vídeo.